Teve alguma experiência que você falou, nossa, essa foi o... Essa, essa experiência. Vou falar depois, enfim, é Diana, que é pergunta, caminhando com os olhos abertos. Você faz a pergunta e a resposta vai vir intuitivamente para você. Eu subi a montanha correndo, aí cheguei na ativação da BUD, e depois silenciei, e aí as coisas foram acontecendo. Então, também foi um processo muito legal. Oi, boa tarde, meu nome é Fernanda Luíza, eu sou de São Paulo. Bom, primeiro, você já participou de muitos retiros, imagina. Então, já que você está terminando esse, tem alguma coisa que seja, tipo, diferencial desse, comparado com os outros? O que você conseguiu alcançar nesse retiro? Dá para a gente dividir essa pergunta em duas respostas. Vamos primeiro para a parte estrutural, né? É um retiro bem montado, as acomodações são ótimas, a alimentação é ótima, a limpeza é ótima. Então, não deixa nada a desejar, tudo que você precisar e até um pouco além, tem aqui. Lanternas, plástico para a gente sentar no chão molhado e meditar. Então, assim, eles pensaram em tudo o que a gente precisa e mais um pouco. Agora, a outra parte, que é a questão do curso, eu acho que eu não tinha feito nada tão profundo ainda. Esse é o X da questão. Tudo que eu tinha estudado era muito superficial. Então, o diferencial do curso é que, e do retiro, na verdade, você faz o curso, e eu fiz duas vezes o curso, você alcança alguns resultados sozinha na sua casa, na sua prática, mas quando você chega aqui, é uma imensidão, porque aí você vai estudar e ter acesso e praticar aquela vivência que você já estudou com eles online, e tirou dúvidas das práticas e outras vivências novas que eles vão dar aqui. Então, assim, é uma explosão de informações, de sensações, de realizações, de não realizações, se você deixou de fazer alguma coisa muito certinha lá, que tinha que fazer, pulou alguma etapa, algum módulo, não fez muito bem, chega aqui, você vai sentir falta daquilo que você não praticou tão bem. Então, assim, é completamente, se você busca curso de meditação, esse é o curso, que é completamente diferente de tudo que eu já fiz nesses anos aí, 15 anos de yoga que eu venho estudando. E é tempo, né? Você tem um quilômetro rodado. Eu fiz muito curso, você não vai encontrar nada que seja prático em relação a Patanjali. Você vai fazer mil cursos, Brasil afora, é tudo teórico. Nada te traz pra prática. Então, o aluno, quando ele vai estudar aquilo, ele abre um texto de Patanjali, o estudante, né? Ele abre e aquilo não faz sentido, é muito abstrato. Então, eles conseguiram transformar algo em abstrato, em real. É palpável. Palpável é a palavra, né? Você sente aquilo, aquela presença. É só vindo fazer o curso. E entre as práticas que vocês fizeram na sala fechada e na natureza, o que você acha que é mais legal? Eu gosto dos dois tipos de prática, né? Como eu pratico bastante sozinha na minha casa, então eu tô habituada a sentar numa sala fechada e praticar. Mas eles têm um tipo de técnica aqui, não sei se pode falar, né? Ou não. Só que eles cortam, se não puder. Que você vai fazer a técnica que eles pedem caminhando de olhos abertos numa natureza, né? E eu, como eu sou uma pessoa muito agitada, eu usei uma técnica minha. Eu corri, eu subi uma das montanhas deles aqui, eu subi o terreno correndo. Chegou lá, eu tive o dobro da sensação que era esperada ter com o módulo. Porque eu precisei me ativar dessa outra forma. Então, também é uma coisa legal, porque você vem pro sítio, é um lugar enorme. Você pode fazer outras práticas dentro do que eles estão pedindo, né? Usando a técnica do que eles estão pedindo com coisas do seu dia a dia, o corro. Então, eu usei parte do meu dia a dia, da minha vivência com as técnicas e foi maravilhoso. Essa foi a experiência mais... Teve alguma experiência que você falou, nossa, essa foi o... Essa, essa experiência. É Diana, vou falar depois, enfim. Que é a Diana, que é pergunta, né? Caminhando e com os olhos abertos. Você faz a pergunta e a resposta vai vir intuitivamente pra você. Eu subi a montanha correndo. Aí, cheguei na ativação da Bud. E depois silenciei e aí as coisas foram acontecendo. Então, pra mim foi um processo muito legal. Você sai satisfeita desse retiro? 100% com a comida, com a alimentação, com a cama, com a parte espiritual. Agora, acho que daqui pra frente o que vai, né? O que eu quero manter é sair daqui e manter o que eu conseguir aqui. Porque muitas vezes a gente faz retiros e eu já fiz outros. Você sai super alimentado com a aura daquele jeito. Passou uma semana, um mês, você já não tá mais praticando nada. Nem lembrou o que você fez. É o que eu não quero fazer. Eu quero pegar aquela técnica que foi desenvolvida durante o curso e aqui. Eles passam muitas técnicas. Serviu pra mim. Foram três específicas, quatro. E praticar essas quatro. Eles falam até, né? Eles deram mais de 20 técnicas. Fica naquelas que deram certo. Então, eu tenho umas três ou quatro que eu vou manter na minha rotina de estudo. O que é o mais importante, né? Você sai de um retiro, você tem que ver o que eu levo daqui pra continuar sentindo o que eu senti aqui, né? E praticar. E praticar. Eu pretendo fazer de novo o curso. Vou fazer. Qual curso você já fez? Qual curso você fez deles? É o Yoga de Patanjali. Então, eu quero fazer de novo, sozinha, não em grupo. Quero... Aí, agora, com as técnicas do retiro, aplicar sozinha, né? Então, eu já tenho a técnica, a ferramenta e quero aplicar agora eu comigo mesma. Pra ver como é que vai funcionar. Mas super indica. Super indica. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar? Você recomendaria, então? Recomendo o curso, né? Pra qualquer pessoa, não só pra quem é estudante de Yoga ou praticante de Yoga. É claro que quem é estudante ou praticante tem mais facilidade com algumas coisas. Mas é um curso bem profundo e o que eu sugiro é assim. Não pule módulos, faça os módulos lá, semana a semana, como eles recomendam. Participe da mentoria online que eles dão ao vivo todo domingo. Porque isso vai te fazer diferença quando vier pra cá. E eu te falo isso na pele. Porque teve uma prática específica que eu pratiquei bem... Bem mais ou menos ali. E foi a que mais esteve aqui nesse módulo, aqui nesse retiro. E foi a que eu menos pratiquei. Chegou aqui, eu senti falta. Sentia até uma certa dificuldade. Essa eu coloquei lá no meu... O que que você teve dificuldade? Essa aqui foi dificílima pra mim. Porque eu pratiquei muito pouco na minha casa. Eu não gostei muito dessa. Aí digo, aqui foi a prova, né? Não, quase 80% era aquela prática. Pensaram no retiro pra você especial. Sabiam de algum jeito que você não tinha praticado. Exatamente, mas super recomendo. E pretendo fazer de novo. Agora eu quero vir pro retiro individual. Nossa. Eu acho que teve a preparação coletiva. Agora o individual eu acho que dá pra aguentar bem sozinha, né? Sim. O que é o mais difícil, gente? Não é você silenciar a boca. É a mente. É silenciar aqui. É. Aqui é o mais difícil. E o curso te dá técnicas por isso. Sim, obrigada pelo curso. O curso é excelente. Acho que, assim... Grato que vocês, a luz divina, desceu em algum momento aí. E iluminou vocês que tivessem essa inteligência, né? De montar esse curso com tanta prática, com tanta vivência. Porque, de novo, aquilo que eu falei. Já passei por muitos cursos de patã. Chega lá, fica lá lendo dois finais de semana, uma sexta, sábado, domingo, lendo aquilo. Mas tá bom. Lendo, não ensina a cabeça, não sai daquilo. Você nunca pratica nada. Aí você fecha o livro e fica aquele manual de coisas que não te faz sentido, porque é muito abstrato. Então, assim, de parabéns os dois que desenvolveram esse material vasto pra caramba. Tem muito suporte. Desde o Diário Espiritual, o livro de orientação, a bibliografia, a mentoria que eles dão todo domingo. Então, assim, é bem estruturado. Você não deixa a desejar. Você não fica sem suporte. Não é aquele curso que você faz e tchau. Vai ter uma pergunta, pergunto pra quem? Pro Espírito Santo. Não. Então, assim, espero que venha agora o Bhagavad Gita. Tchau.